Zou Yongbao faz parte de uma tribo urbana que desafia as leis da gravidade. Ele, um número cada vez maior de chineses, se tornaram adeptos do le parcours. O esporte radical é de origem da França e envolve se mover de um ponto ao outro, driblando obstáculos urbanos sem qualquer equipamento. A selva urbana chinesa se tornou o mais recente parque de diversões para os amantes desse esporte. No geral, os chineses são bons em Kung Fu, e eles aplicam essas técnicas no le parcours. Zou criou um clube de le parcours onde a capital chinesa é transformada em uma sala de aula ao ar livre. Há três anos, desde que foi inaugurado, o clube atraiu 100 mil fãs do esporte, a maioria homens de 20 anos. Os rapazes gostam de fazer coisas excitantes, é legal observar. Romain veio para Pequim para aprender chinês e Kung Fu, mas se apaixonou pelo le parcours e se tornou embaixador do esporte. Hoje, ele divide seu tempo entre China e França, e junto com Zhu, treina dublês para filmes e campanhas publicitárias. Gradualmente, me tornei professor de le parcours sem nem querer. Fui promovido a instrutor porque, quando voltei da França, treinei com pessoas que praticavam o esporte há anos. O le parcours ainda não é totalmente aceito em muitos cantos do mundo. Aqui em Pequim, os praticantes do esporte são muitas vezes confundidos com assaltantes, mas eles esperam mudar isso em breve. Uma competição recente atraiu 150 atletas, que impressionaram o público com manobras para lá de acrobáticas. E aí, até ali, gente. E aí E aí Obrigado.